A gente fala agora sobre saúde porque os termonebulizadores que prometem auxiliar no combate a criadouros do mosquito que transmite a dengue e outras doenças, gente, já começaram a ser utilizados aqui em Três Lagoas. A expectativa é reduzir os casos de dengue aqui na cidade. A nossa equipe de reportagem acompanhou o trabalho dos agentes de endemia, dos agentes de saúde aqui de Três Lagoas em todo esse processo. Vamos acompanhar a reportagem. O termonebulizador é um equipamento que libera veneno através de vapor. Ele é utilizado no combate à proliferação de focos do mosquito Aedes aegypti, principal causador de doenças como chikungunya, dengue e zika. Esse equipamento passou a ser utilizado em Três Lagoas na tentativa de diminuir o número de casos da doença. A aplicação é feita em bueiros da cidade. O coordenador do setor de endemias, Alcides Ferreira, explica que a ação se iniciou nos bairros Vila Nova e Paranapungá. Olha, nós já começamos pela região do Paranapungá, Nova Americana e aqui na Vila Nova, a parte central. Esses são os principais locais que nós vamos iniciar o trabalho. Mas a intenção é expandindo, acompanhando principalmente nossas armadilhas ouvi-trampas, onde elas começarem a positivar, fazer a pulverização dos bueiros e fazendo um retorno a cada duas semanas para tentar eliminar esse mosquito. O setor de endemias tem realizado um estudo que revela alta incidência de focos do mosquito em bueiros. Por esse motivo, a equipe técnica resolveu adotar o uso do equipamento na expectativa de reduzir a incidência de contaminações. É mais uma estratégia, mais uma ferramenta para alcançar um local que a gente não estava conseguindo alcançar. Porque quando você olha no bueiro, você não visualiza onde está o criador. O criador está lá dentro da galeria, nas poças formadas pela água que é lavagem de calçada, lavagem de carro, pequenas chuvas. No período bastante chuvoso, ele diminui porque a enxurrada vai levar esses criadores. Mas sempre na seca, nesses intervalos, a gente vai ter esses problemas. Então a gente visualiza tentar eliminar ou pelo menos minimizar esse grande criador, que são os bueiros e as galerias. Foram necessários treinamentos aos aplicadores e melhorias no equipamento antes de iniciar a aplicação, que estava prevista para começar em outubro. A compra dos termonebulizadores ocorreu no mês de outubro, mas a aplicação se iniciou agora, neste mês de novembro, e deve atender todos os bueiros do município, em mais um esforço da Prefeitura Municipal de eliminar a proliferação dos mosquitos da dengue. Neire é instrutora de trânsito e trabalha na região do bairro Vila Nova. Ela acompanhou a aplicação do veneno pelos agentes de saúde e destaca que é necessário realizar esforços para combater os criadores do mosquito. Então, eu acho muito importante, até porque assim, já tive casos na família, estou recentemente com uma nora que está com dengue, eu já tive dengue, eu sei o quanto a gente fica debilitado, fica com muitas dores, né? E esse combate é muito importante, porque assim, a gente está numa fase de época de chuva, então eles se proliferam em lugares que a gente nem imaginava que seriam os bueiros, então eu acho que é muito importante esse cuidado que a Prefeitura está tendo. Entre os meses de janeiro e novembro, Três Lagoas registrou 4.613 casos positivos de dengue. São mais de 400 moradores diagnosticados com a doença a cada 30 dias, o que deixa a cidade como a segunda de Mato Grosso do Sul com mais notificações.